Opa, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre o curso afiliado orgânico, se ele ainda funciona. Muitas pessoas vêm constantemente me falar no meu WhatsApp, no meu canal, e aí eu resolvi criar um novo vídeo atualizado, né? Porque eu tenho um vídeo aqui no meu canal, já faz um tempinho que eu fiz, né? É um pouco recente, porém, eu vou fazer um vídeo mais recente ainda para que as pessoas tomem conhecimento do curso afiliado orgânico. Eu vou falar minha opinião, tá? Sobre o próprio curso, né? Que muitas pessoas acabam se deparando em algumas situações no qual ocorrem constantes reembolsos, na verdade, né? Eu recebo diversas perguntas e as pessoas também vêm lá e compram o curso, acabam não tendo resultado, digamos assim, né? E acabam pensando que não dá certo a metodologia. Então, eu vou deixar aqui para vocês esse review para deixar um pouco mais claro, né? O que está acontecendo, o que pode ser feito e se o curso é feito para você que acaba adquirindo o curso, né? Bom, então seria mais ou menos assim. São pessoas que buscam liberdade, né? A grande parte dos afiliados iniciantes que procuram para fazer sobre o curso, né? E a maioria busca essa liberdade financeira e a liberdade temporal, tá? E é paz financeira de estar sempre tendo dinheiro caindo na sua conta. Porém, muitos ainda não pensam nessa questão de conquistar essa liberdade com o tempo, tá? Então, é muito importante você ter paciência que, no caso, eu vou falar um pouco mais para frente para vocês. Então, o principal objetivo que a maioria das pessoas buscam é a sua liberdade financeira, a sua paz financeira, tá? Porque muitas pessoas buscam essa questão de ganhar mais dinheiro porque acabam, não sei, às vezes gastando mais ou às vezes acabam tendo uma certa dívida, né? Então, eu falo sobre a questão das redes sociais, tá? Aqui eu fiz um gráfico, né? Mais ou menos aquele em formato de pizza, né? Que as redes sociais são muito importantes para você ter o sucesso dentro do marketing digital e você tem que aproveitar delas porque é essencial para o seu sucesso. Muitas pessoas pensam que é apenas o Facebook, tá? Mas olha só esse gráfico que eu mostro para vocês. Eu tenho aqui, ó, o 75% que é do meu negócio, que é através do YouTube, tá? O e-mail marketing, se eu não me engano, é 10%, né? Que eu coloquei aí, não, 15%, desculpa, 15%. E o blog é 5%, o Instagram 4% e olha só, o Facebook, para mim, na minha opinião, é 1% do meu negócio. Se vocês verem aqui o meu canal, alguns vídeos, eu falo que constantemente eu não uso muito o Facebook para vendas, tá? Então, é uma coisa, assim, que parece que vai de contrariedade do próprio afiliado orgânico. Porém, eu vou te mostrar o porquê eu não uso e também que você pode, sim, futuramente, adquirir o afiliado orgânico por algumas questões que eu vou explicar daqui a pouco para você. Que você fique nesse vídeo aqui, tá? Que eu vou mostrar para você no final do vídeo. E também, lembra, eu acabei de lembrar aqui agora que eu vou acabar também te dando um presente no final desse vídeo se você ficar até o final dele, tá? Bom, então, afinal, o afiliado orgânico funciona realmente? Bom, atualmente, para quem que quer trabalhar com o Facebook de forma orgânica, está um pouco mais complicado, digamos assim. Mas, é claro, existe outra metodologia. Mas, assim, eu estou falando para você por quê? Essa questão do complicado dentro do Facebook de forma orgânica. Porque tem pessoas que colocam todas as suas moedas, digamos assim, dentro de uma cesta, ou até mesmo todos os seus ovos dentro de um cesto, né? E que, na verdade, não tem que colocar isso. Pessoas falam assim, ah, vou criar um perfil no Facebook e vou fazer publicações no grupo e tal, né? Então, vou colocar toda a minha confiança apenas nessa metodologia. Nas postagens, em grupo e criando perfis. E fazendo páginas no Facebook. Essa metodologia, na minha opinião, eu não crio, eu não faço esse tipo de trabalho. Sinceramente, eu não faço perfil fake, fico postando em grupo, fazendo páginas no Facebook. Porque, na minha opinião, eu gosto de criar uma coisa um pouco mais sustentável, um pouco mais automatizado, sem precisar da minha presença, ficar postando em grupo, ficar criando perfil fake. Eu já tentei isso e, para mim, no caso, não deu certo. Porém, esse é o lado, para mim, no caso, ruim, né? Do afiliado orgânico, mas funciona, né? Claro. Mas, você tem que estar criando. No meu caso, eu estou dando a minha opinião, tá, pessoal? Eu conheço muitas pessoas tendo resultados com perfis fakes, fazendo publicações. Porém, você tem que estar pensando numa questão de criação de conteúdos e relacionamento, tá? Que eu já já vou falar para você quando você trabalha com o Facebook. Na minha opinião, eu falo por mim, tá, pessoal? Não estou falando que não dá certo, eu estou falando que, na minha opinião, eu não gosto de trabalhar com essa metodologia, mas eu gosto de trabalhar com outras que o próprio afiliado orgânico utiliza, tá? Então, assim, quais são as dúvidas que a maioria das pessoas falam, né? É que, assim, a maioria das... 50%, na verdade, né, dos afiliados, eles querem já ganhar dinheiro imediato, sabe? Eles querem o dinheiro amanhã, hoje, e até mesmo no próprio Facebook, mas não é bem assim que funcionam as coisas. Na verdade, primeiro, você deveria criar um relacionamento com seus clientes, é como eu falei anteriormente, né? Que você tem que criar um relacionamento e, assim, depois você enviar o seu link de afiliado, tá? Então, dentro do curso, tem uma aula atualizada, tá? Tem, sim, uma aula atualizada para você evitar os seus bloqueios no Facebook. Muitas pessoas falam assim, ah, eu estou recebendo bloqueio e tal, só que lá ensina para você como você fazer um perfil e você não estar sendo bloqueado, tá? Então, isso, sim, ensina dentro do curso, só que muitas pessoas acham que não tem paciência de estudar o curso inteiro, chegar até esse módulo e estudar essa aula e acaba pedindo reembolso antes de tudo isso. Então, a pessoa foca muito no Facebook e esquece que o curso tem outros materiais. Materiais de YouTube, para fazer canal, no caso, fazer vídeos, fazer vídeos de review. E Instagram também tem estratégia de Instagram, um curso completo, digamos assim, entre aspas, um curso, entre aspas, porque ele tem uma metodologia lá, um módulo inteiro explicando sobre Instagram. Muitas pessoas me perguntaram, ah, Diogo, ele ensina sobre Instagram lá dentro? Ensina, sim, você tem que estudar, tá? Também tem a questão de páginas de venda, que também é um módulo completo que ensina você como fazer páginas de venda para que você possa vender os produtos digitais. É como se você estivesse também utilizando os reviews, digamos assim, né? Mas você utiliza a página de venda se você criar um produto e você pode estar vendendo esse produto. Você pode colocar seu link de afiliado nessa página de venda e você acabar vendendo como um afiliado, tá? E muitas outras formas que você vai aprender lá dentro. Você mesmo cria a sua estratégia se você quiser também, tá? Então, a pessoa se priva muito nessa questão do Facebook e ela acaba se frustrando e acaba pedindo reembolso e é tudo uma dor de cabeça para ela, ela pensa que não dá certo, né? Fala que não dá certo e das piores das hipóteses, ela fala que o marketing digital não dá certo, que na verdade o problema está com ela, tá? Bom, então assim, não queira outra estratégia fora do Facebook. Esse é um grande problema da pessoa também, que ela não quer sair da sua zona de conforto, né? Ela não quer fazer diferente no mercado. Dentro do curso, ele ensinará como não ter perfis bloqueados. Isso eu acabei de falar para vocês, mas existe outra metodologia dentro do curso Afiliado Orgânico, caso você queira trabalhar apenas com o Facebook. Ali ele ensina, sim, uma outra questão um pouco mais avançada, né? Que você pode trabalhar com o perfis de Facebook. Se você queira realmente trabalhar com isso, você fala, ah, Diogo, não quero. Eu quero trabalhar realmente com o Facebook, com perfis, publicando em grupo e tudo mais. Tudo bem, ali dentro ensina sim, tá? É uma metodologia que você vai verificar lá dentro também, tá? Bom, então entenda isso. O marketing digital não é fácil, tá? Assim, é simples, mas não é fácil, tá? Assim, você aprende de uma forma fácil, porém não é tão fácil você ter resultados sem trabalhar. Muitas pessoas pensam que o marketing digital é, ah, eu vou entrar lá, vou começar a ganhar dinheiro e tal. Não é bem assim também, né, pessoal? Eu falo que é um negócio sério, então todo negócio sério você tem que começar de uma forma correta e também de uma forma séria mesmo pra você ter resultados, tá? Então o marketing digital não é uma brincadeira, não é algo que você ganha dinheiro fácil. E os resultados, muitos vêm já falar sobre valores, assim, né? Ah, eu quero ganhar X valor e tal. Assim, é legal você colocar metas, colocar objetivos na sua vida, tá? Só que você colocar também objetivos alcançáveis. Tem gente que iria ganhar R$4.000 no primeiro mês já, sabe? Assim, não é impossível. Mas assim, eu sou muito pé no chão, sabe? Quando eu comecei no marketing digital, o único objetivo meu era fazer minha primeira venda, sabe? É o único objetivo que eu tinha na minha mente. E depois, eu falo, bom, se eu vender pelo menos R$200 nesse mês aí, já tá ótimo, porque eu já começo a conhecer as metodologias. E depois, eu fui crescendo aos poucos, eu vendendo R$700 em três dias. Claro que foi um boom que eu fiz, né? Que, no caso, eu descobri uma metodologia. Depois eu falei assim, bom, agora eu vou replicar, digamos assim, né? Aí eu comecei a colocar em prática, fui escalando o meu negócio e hoje você vê resultados aí que eu tirei, né? Tem resultados aí, mais de R$4.000, menos de 30 dias. Então, foi tudo uma questão de tempo, tá? Que eu fui aplicando as metodologias, principalmente as questões aqui do afiliado orgânico, tá? Eu coloquei muita coisa em prática e realmente deu certo, tá? Então, assim, muitas pessoas pensam que eu consegui do dia pra noite. Não é bem assim também, tá? E os resultados dependem apenas de você, tá? E muitas pessoas falam assim, ah, Diogo, ele sempre faz essa pergunta, eu canso de receber essa pergunta toda hora. Diogo, se eu trabalhar constantemente em 30 dias, quanto eu consigo tirar por mês? Eu não gosto de responder esse tipo de pergunta porque isso vai depender totalmente da pessoa. Depende de diversos fatores. Por exemplo, se ela vai aplicar as metodologias do afiliado orgânico, por exemplo, se ela vai... Qual a intensidade que ela vai colocar? Quantas horas por dia ela vai colocar isso? Porque tem gente que trabalha, tem gente que só pode colocar duas horas, tem gente que não trabalha o dia inteiro. E não é que a pessoa que tem mais tempo vai ter mais resultado. Não, depende da intensidade que ela aplica. Porque tem gente que tem o dia inteiro pra aplicar, mas não faz nada. Tem gente que apenas tem duas horas por dia, só que a intensidade que ele coloca dá resultado. Então, assim, olha a diferença. Então, assim, por isso que eu não gosto de responder essas perguntas, porque se eu falar pra ela, até mesmo você tá mentindo, você fala assim, se você aplicar constantemente em menos de 30 dias, você vai ganhar dois mil reais. E se ela não ganhar? Então, assim, eu sou muito pé no chão ao falar de ganhos e resultados, porque isso depende exclusivamente da pessoa, tá? Então, os resultados virão quando? Eu coloquei lá, virá lá, na verdade virão, tá? Virão quando? Então, depende muito do seu conhecimento, da sua persistência e da sua conquista, tá? Então, assim, primeiro comece com conhecimento. Muitas pessoas acham que o marketing digital é brincadeira. Fala assim, ah, eu vou começar a pegar diquinhas na internet. Não, pessoal. Eu falo do afiliado orgânico aqui pra vocês, que você tem que adquirir conhecimento, você tem que estudar, você tem que saber como você aplica da forma correta. Nós do marketing digital, que trazemos aulas aqui, o próprio Leonardo David aí, do afiliado orgânico, ele errou por você, tá? Você vai apenas aplicar o que dá certo. Não vai querer inventar roda. Apenas pegue a roda e crie algo em cima dele. Coloque estratégias em cima da roda, digamos assim. Entendeu? Você cria uma estratégia como você pode utilizar essa roda de uma melhor forma. Entendeu? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela quer criar a própria roda que, no caso, já foi criada. Entendeu? Então, assim, você tem que pegar essa metodologia, adquirir conhecimento através do treinamento, que eu tô falando aqui pra você, do afiliado orgânico, e assim você ter persistência, tá? É igual eu falei, tem gente que desiste muito rápido. Então, essas pessoas que desistem muito rápido, na verdade, são, digamos, pessoas perdedoras, tá? Porque não persistiram no que ela desejava, no que ela ansiava, né? Ela não queria vencer na vida. Então, isso que é o grande problema. A pessoa não tem essa sede de conquista na vida dela. Então, ela acaba desistindo e acaba não adquirindo o que ela tanto desejava na vida dela, que é a sua liberdade financeira. No meu caso, eu persisti muito, muito mesmo, sabe? Eu peguei e falei, cara, eu vou ter que aplicar isso daqui, vou ter que colocar isso daqui em prática. E hoje, eu conquistei a minha liberdade financeira, porque eu adquiri o conhecimento, eu fiz um curso, fiz o afiliado orgânico, nesse caso, coloquei em prática tudo o que eu estava aprendendo e depois persisti, tá? Eu errei muito também, mas só que eu errei pouco porque eu tinha um curso. O curso me ensinava, passo a passo, como você aplicar as metodologias. Então, assim, é muito diferente de você não ter um curso e colocar algumas estratégias que você acha que dá certo, né? E muito diferente de você ter um curso, um treinamento no qual alguém já errou por você, no qual alguém que já fez coisas erradas e falou, não, isso aqui eu não vou passar pra minha galera, vou falar o que dá certo realmente. E você repetiu o que o Leonardo David estava falando no curso, um treinamento afiliado orgânico, e você conseguir vitória com isso, conseguir resultados, né? E assim você chega até a sua conquista no marketing digital. Então, isso é muito diferente de pessoas pegarem diquinhas na internet e acharem que isso dá certo, né? Que na verdade já está fazendo totalmente errado, e outra pessoa que já tem um curso em mãos e fazendo coisas que já dão certo, ele orienta que dê certo na sua vida, na sua estratégia de marketing digital. Então, você pode colocar em prática apenas coisas que dão certo lá dentro do marketing digital, tá? Então, é muito importante você observar essa questão também, tá? Então, conclusão. Não é um curso pra qualquer um. É apenas curso para pessoas vencedoras, tá? Pessoas que querem ou queiram crescer na vida. Então, se você é uma pessoa que apenas quer criar uma metodologia, se colocar apenas o Facebook, digamos assim, na minha opinião, ah, eu só quero trabalhar com o Facebook, e você acaba sendo bloqueado em algumas questões, você acaba desistindo, falando assim, ah, isso aqui não é pra mim. Realmente, não é pra você mesmo, tá? Então, pra pessoas que queiram crescer na vida e queiram aplicar diversas metodologias, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, entendeu? Então, assim, você tem que ter essa mentalidade empreendedora. Se você entra num mercado, no marketing digital, e você, no primeiro tombo, você já acha que não dá certo, realmente, isso não foi feito pra você, porque o marketing digital não é brincadeira, tá? Bom, funciona o seguinte, o curso afiliado orgânico, sim, funciona, tá? Só que eu falo pra você que o Facebook não é apenas o único modo de você estar aplicando, tá? Eu falo pra você que dá certo, dá. Só que você não pode apenas confiar no Facebook, que muitas pessoas estão apenas aplicando isso e falar que não dá certo e acaba pedindo reembolso do curso. Não é assim, pessoal, sabe? Não, eu estou sendo bem sincero com vocês. Eu olho essas pessoas pedindo reembolso e, ah, Diogo, não está dando certo. Muitos até compraram e falam comigo, ah, Diogo, eu comprei X curso, né? Afiliado orgânico e não deu certo pra mim, porque ensinou coisas lá pra mim que eu não entendi, não deu certo e tudo mais, que eu tenho quase certeza absoluta que ela foi pro Facebook. Eu pergunto pra ela, tá, mas o que você fez? Ah, eu fiz um perfil fake lá e comecei a publicar em grupos lá e fui bloqueado e não deu certo. Falei, ah, eu sabia. Tá, você fez alguma coisa do YouTube? Tá, você fez alguma coisa do Instagram? Ah, não fiz. É sempre, é maior, digamos assim, 95% das pessoas que vêm falar comigo que adquiriram o afiliado orgânico, eles fizeram através do Facebook. Entendeu? Então, assim, são coisas que a pessoa, ela apenas foca, parece que ela está tampada, assim, sabe? Ela quer apenas aplicar essa metodologia. Então, não é bem assim, tá, pessoal? Você tem que estar... Dá certo, dá, só que você tem que aplicar da forma correta. Aí, dentro do curso afiliado orgânico, ensina também da forma correta como você fazer. Então, a maioria dessas pessoas, ela pega o link de afiliado e vai postando em um monte de grupo, assim, claro, vai ser bloqueado, tá? Então, não é dessa forma. Então, você deverá ser um verdadeiro empreendedor e querer ter resultados colocando a mão na massa, tá? Você não vai aplicar apenas uma metodologia, você vai colocar diversas outras. Então, você vai ter que trabalhar, você tem que ter... É igual eu falei, aquele slide passado, vou mostrar aqui pra vocês. aqui, ó. Conhecimento, depois você vai ter que... É... A persistência e depois a conquista, tá? Você não tem que ter apenas... Ah, vou adquirir um pouco de conhecimento e já vou querer aplicar tudo aí e tal e vou já desistir no primeiro tombo. Não é bem assim, pessoal, tá? Você vai ter que estar aplicando, sim, o conhecimento que você adquirir, ter persistência. Aqueles que vencem no marketing digital, isso é lei, pessoal, é lei. Eu vejo aquelas pessoas que estão tendo resultado com marketing digital foram aqueles que tiveram persistência, tá? Aqueles que desistiram aí, ó, já foi embora, né? Não vai ter resultado mesmo e realmente, eu até apoio essas pessoas aí que desistem no meio do caminho porque são pessoas que não vão acrescentar nada no marketing digital, vão apenas já desistir no primeiro... Na primeira derrota aí, tá? Então, eu quero pessoas também junto, trabalhando nesse gigantesco, digamos, marketing, mercado de marketing digital, apenas com pessoas vencedoras, tá? Eu gosto de ver pessoas que estão tendo resultado, só que eu gosto de ver pessoas que queiram buscar resultados, não quero pessoas aí que apenas acham que o marketing digital é coisa fácil, tá? Eu vou deixar aqui, ó, na tela do meu computador, né? Eu tô mostrando pra vocês o meu WhatsApp, tá? Se vocês queiram entrar em contato comigo, pode falar comigo aí, tá? E normalmente... Ah, eu lembrando também, normalmente eu dou bônus pra quem que adquire o treinamento comigo, tá? Então, lembrando, eu falei no começo lá que eu ia dar um presente pra vocês, eu ia ter um bônus, digamos assim, né? É uma surpresa. Então, é um bônus realmente que eu vou dar pra vocês. Eu vou dar pra você 16 bônus que é... Videoaulas que eu vou mostrar pra você aqui na tela do computador, que no caso são videoaulas desde mostrando como começar no marketing digital, como começar as principais dúvidas do marketing digital que eu vou trazer pra vocês e vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês na tela do computador, tá passando aí pra você, tá? E eu vou levar pra que você possa adquirir mais conhecimento. São 16 bônus e, se não me engano, são 5 e-books mais ou menos. Um deles são um cronograma passo a passo de como você trabalhar dentro do curso aí, né? Você usar no afiliado orgânico também ou até mesmo você pode usar a parte do afiliado orgânico, tá? É um cronograma de 30 dias que você pode seguir passo a passo mesmo. Então, são coisas que eu vou agregar pra você se você quiser adquirir o curso comigo, tá? O do afiliado orgânico eu vou deixar aqui no link na descrição pra que você possa se tornar um afiliado profissional, tá? Então, lembrando você ter que focar que você tem que ser um empreendedor, tá? Não acha que vai ser fácil se você achar que é fácil então não foi feito pra você mas se você acha que você realmente queira vencer na vida como eu venci e você vê aí desde o começo eu tive resultado eu não tinha resultado no começo mas só que depois eu persisti e eu hoje tenho resultados com marketing digital então você possa aplicar essas metodologias com afiliado orgânico e se você adquirir o treinamento com o meu link que vai estar aqui na descrição eu vou estar enviando pra você meus 16 bônus pra você claro, lembrando após o prazo de garantia, né? pra que você não possa depois se pedir reembolso, né? e ficar com os bônus porque é um padrão que eu fiz aí pra galera, tá? porque tinha muita gente pedindo reembolso e ficando com os bônus então eu cortei isso daí eu só vou dar após vencer o prazo de garantia tá? e você pode estar enviando o e-mail pra mim, né? enviando o número de transação que eu coloco normalmente vou deixar aqui na descrição o e-mail, tá? pra que você possa enviar pra mim e falar Diogo, ó, passou aí e tal o prazo de garantia você pode enviar o seu bônus pra mim eu envio sem problemas, tá? se você passando o número de transação pra mim então eu espero que vocês realmente, pessoal não é nem a questão de vender, sabe? eu quero trazer pra você aqui essa questão do afiliado orgânico que muitas pessoas estão, sabe? toda hora vem falar comigo Diogo, ó comprei afiliado orgânico não dá certo ah, Diogo, comprei afiliado orgânico eu apliquei lá no negócio do Facebook não dá certo eu quero sanar essa dúvida aí da galera, tá? então no final de tudo eu falo que afiliado orgânico dá sim porque muitas coisas que eu aplico dentro do meu negócio online é do afiliado orgânico são coisas básicas, sabe? do marketing digital que eu tô aplicando e muitas pessoas aplicam da forma incorreta, sabe? acaba fazendo muitas coisas erradas e não segue a metodologia que realmente o afiliado orgânico explica, tá? então eu espero que eu tenha ajudado vocês aí eu fui bem sincero mesmo nesse meu vídeo, tá? eu quero mostrar pra vocês que realmente o marketing digital veio pra mudar aí, mudou a minha vida e eu quero que mude também a sua vida basta você querer basta você adquirir conhecimento no caso você vai adquirir o treinamento aí você vai adquirir conhecimento você tem que ter persistência, tá? persistência coloca em prática não desista realmente coloca em prática tudo o que você tá aprendendo que você vai adquirir a sua conquista é esse slide que eu mostrei pra você conhecimento persistência e você vai ter conquista tá? entre em contato comigo aí no WhatsApp manda mensagem pra mim fala Diogo, ó eu tenho uma dúvida aí será que realmente esse curso realmente dá pra mim dessa forma aí eu tô pensando nisso aí será que dá certo mesmo? realmente? vem lá bate o papo comigo lá manda o áudio aí eu vou ouvir lá você lá eu vou bater um papo com você e lembrando você vai ter meus 16 bônus normalmente esse bônus aí que eu vendo aí eu vendo por 400 reais 400 reais vou dar gratuitamente pra você tá? pra que você fique você que ficou até o final do vídeo eu vou dar gratuitamente pra você se você adquiriu o treinamento afiliado orgânico nesse link aqui abaixo e depois eu dou após o prazo de garantia expirar tá ok? então eu espero que vocês realmente tenham sucesso na vida como eu tive eu acreditei no meu negócio e eu apliquei tudo que eu estava aprendendo com o afiliado orgânico e tive resultados surpreendentes tá? se você queira saber e olha aí nos meus vídeos aí de resultados e são muitas coisas que eu aplico com as metodologias do afiliado orgânico tá? bom então eu fico pra aqui espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo eu fui bem sincero com vocês se você gostou desse vídeo dessa minha sinceridade já deixa o like aqui embaixo porque eu vou saber que você realmente acreditou na minha palavra mas também se você não é inscrito no canal e gostou desse vídeo aí e dentre outros vídeos de marketing digital marketing de afiliados empreendedorismo digital já se inscreve no canal aqui embaixo nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou também aqui embaixo e também não se esqueça pra você receber 100% do meu conteúdo já tica o sininho cinza ao lado aqui do botão aqui se inscrever assim você vai receber 100% do conteúdo tá ok? bom eu fico pra aqui um forte abraço Diogo Mitsuda fica com Deus tchau 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 tchau